E olha, o novo aumento do gás já está sendo cobrado desde a última terça-feira aqui no estado de Alagoas. É isso. Olha, para você ter ideia, os consumidores estão sentindo esse peso no bolso. Prestem atenção na reportagem do WT em relação a esse aumento que vai sangrar o orçamento do trabalhador. Acompanhe. Além da alta dos preços da gasolina e do diesel, a Petrobras também reajustou o preço do botijão de gás, que agora está em 5,2%. Isso significa dizer que os preços variam entre R$ 85 e R$ 100. Os consumidores já estão sentindo no bolso esses novos valores. Está salgado, muito salgado. Eu mesmo trabalho com impermeabilização, todo dia eu compro dois, três bujões de gás. Aí fica salgado. A gente quer passar o reajuste para os clientes que a gente aplica o material, mas eles não querem, não tem acordo. Só que é o mesmo preço que era. Eu comprava gás, era R$ 45 um bujão de gás que eu comprava. Hoje é R$ 75. Lá para cima mesmo eu pago R$ 85 no bujão de gás. Eu gasto dois, três bujões por dia. Eu trabalho com impermeabilização com manta asfáltica. Quer dizer que você já está comprando com o novo preço? Com o novo preço. É, eu compro com o novo preço e os clientes, a gente quer passar para o cliente que a gente faz o serviço e eles não aceitam, né? Que é o mesmo preço do ano passado. Eu comprava gás a R$ 45, R$ 47 e hoje é R$ 75. No tabuleiro eu compro R$ 85. Aí fica salgado para a gente, né? Mesmo pesquisando sempre encontra com preços altos? Não, pode andar para onde for, R$ 75, R$ 85, R$ 80. É o preço salgado, salgado, salgado mesmo para a gente. Do Trapiche, William Chavares.